Linguagem universal. Uma das razões para o apelo global de MR. Behan é que o humor físico e visual transcende barreiras linguísticas e culturais reprises constantes. Mesmo após o término da série original, os episódios de MR. Behan continuam sendo reprisados em canais de TV ao redor do mundo, mantendo sua popularidade vídeos virais. Muitos clipes curtos dos episódios de MR. Behan se tornaram virais na era da internet, circulando amplamente em plataformas de mídia social e sendo compartilhados por fãs livros e quadrinhos. Além dos filmes, séries de TV e animações.